Queridas, eu passei o dia hoje no meu quartinho, eita, quase que eu não saí de lá, na verdade eu venho uns dias refletindo, buscando de Deus uma palavra clara para esses dias e algumas semanas atrás eu estava em Belo Horizonte com o Fred, nós viajamos para ministrar em algumas igrejas amigas e ele precisava também terminar um projeto dele de música e a gente ia ficar dois dias, ele ia ficar dois dias no estúdio e eu ia ficar dois dias off e eu estava assim com uma expectativa maravilhosa desses dois dias, falei várias vezes para ele, amor, graças a Deus vou passar dois dias sozinha, quieta no hotel, escrevendo, porque no nome de Jesus, orem por mim, daqui para a conferência sai o meu livro novo, orem por isso, não posso ainda dar certeza, mas eu sei que Deus pode fazer milagres mas esse era o dia que eu tinha separado para finalizar, para arrematar tudo e eu estava bem na expectativa desses dias e eu de tanto falar né, falar com o Fred, ai eu vou escrever meu livro, vai ser esse dia, vai ser esse dia quando o dia amanheceu, foi a grata notícia da invasão nas minhas redes sociais, quantas viram isso? hackearam minhas redes sociais, você não fez transferência não né, misericórdia com golpe, não só meu Instagram, mas o meu WhatsApp, os meus e-mails, Facebook, tudo, tudo, tudo de repente, toda a sua vida fica assim exposta, a sensação que eu tive foi essa mas na noite anterior, aquela manhã fatídica, eu tinha ido ministrar com o Fred na igreja de um amigo e ele que ministrou, ele que pregou nesse dia e num dado momento, ele soltou uma palavra que entrou no meu espírito e imediatamente o Espírito Santo falou assim comigo, estuda sobre isso e ele estava pregando sobre outra coisa, mas de repente ele disse, ah como o código Kadima do exército de Israel e Jesus e a tempestade e Kadima entrou no meu coração na mesma hora, eu ali, na verdade quando eu cheguei no hotel, eu peguei meu celular eu fiz algumas pesquisas do hebraico e tudo e eu já entendi que aquela palavra era pra mim e Kadima significa avante, em frente e a partir dali eu falei, Deus eu quero que o Senhor me explique mais sobre isso que o Senhor fale mais comigo sobre isso porque eu tenho ministrado sobre o exército de mulheres e não só ministrado, pregado, uma mensagem Ctrl C, Ctrl V, como a gente vê muitas pessoas repetindo as mesmas mensagens uma, eu acredito que o Espírito Santo comunica a mesma mensagem em todos os lugares do mundo, pra quem tem ouvidos, isso é uma verdade outra, muitas pessoas que não tem ouvidos pra ouvir, copiam aquilo que está dando certo mas Deus falou comigo, olha, eu não te dei só uma mensagem pra pregar você vai viver essa mensagem e os últimos dois Pink Powers, o Senhor falou comigo eu quero que você testemune sobre o teu tempo no exército as experiências que você viveu lá e o meu livro novo é exatamente sobre isso mas eu não sei se você já sentiu aquelas épocas em que parece que você enfrenta uma resistência maior do que o normal alguém aqui? você fala assim, cara, minha vida estava fluindo, estava indo, tudo bem mas de repente, do nada parece que eu estou experimentando uma força adversária as trevas se levantaram, está todo mundo contra justamente quando você normalmente tem um projeto de Deus quando você está engajada a fazer algo que Deus te mandou fazer quando você, enfim, entende o propósito parece que as resistências, elas passam um período onde elas aumentam você já passou por isso o nosso problema é que muitas de nós esperamos a tempestade acalmar pra gente tomar uma atitude muitas mulheres esperam um ambiente propício mas eu vim aqui essa noite pra te dizer que são nas noites mais escuras que você tem a oportunidade de ter um nível de revelação muito maior são nos dias mais difíceis nos dias desafiadores que nós temos a oportunidade de crescer em fé como nenhum outro afinal de contas quando a gente passa pelo fogo quando a gente passa no meio das águas é que a gente aprende a depender de um Deus que nos livra em todas as circunstâncias é quando você entende assim sozinho eu não vou dar conta eu não vou conseguir mas eu preciso da graça de Jesus pra avançar, pra ir adiante e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora no livro de Lucas capítulo 8 nós vamos ler a partir do verso 22, 25 Lucas 8, 22 a 25 eu vou ler na NVI certo dia Jesus disse aos seus discípulos vamos pro outro lado do lago e eles entraram no barco e partiram enquanto navegavam ele adormeceu abateu-se sobre o lago o forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo os discípulos foram acordá-lo dizendo mestre, mestre vamos morrer ele se levantou repreendeu o vento e a violência das águas tudo se acalmou ficou tranquilo onde está a tua fé? perguntou ele aos discípulos amedrontados e admirados eles perguntaram uns aos outros quem é esse? que até os ventos e as águas da ordem zili obedecem a mesma história segue lendo comigo em Marcos 4 volta um pouquinho Marcos 4, 35 essa história está narrada em três evangelhos evangelho aqui de Lucas 8 que nós acabamos de ler evangelho de Mateus capítulo 8 e também aqui em Marcos que nós vamos ler a partir do verso 35 ao verso 41 naquele dia ao anoitecer disse ele aos discípulos vamos para o outro lado deixando a multidão eles levaram no barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse se encheu de água Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram dizendo e clamando mestre não te importo e disse aquiete-se acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança então perguntou aos seus discípulos por que que vocês estão com tanto medo ainda não tem fé e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem entenda o cenário comigo alguns anos atrás eu estive em Israel e o mar da Galileia também conhecido como lago de Genezaré ele não é um mar ele é um lago cercado de montanhas e ele é um lago de águas muito quietas muito paradas e nós fizemos um passeio à noite um momento de louvor maravilhoso naquele mar da Galileia e alguém perguntou ao judeu que estava dirigindo para a gente vem cá é comum haver tempestade aqui porque a gente não vê nem onda é um lago e ele disse não nós não temos histórico recente de uma tempestade de ondas altas então aquele judeu disse para nós para acontecer uma situação assim só pode ser algo assim muito espiritual porque de maneira natural isso não pode acontecer e se você volta para esses dois textos que a gente lê e aqui a gente vai escavar um pouquinho a palavra de Deus você não precisa abrir novamente mas em Mateus 8 verso 24 a Bíblia diz que houve uma violenta tempestade a palavra do grego para a tempestade aqui é sismos de agitação sísmica de terremoto um grande terremoto no meio daquele lago já o texto de Marcos que nós acabamos de ler no verso 37 a palavra diz levantou-se forte vendaval a palavra aqui é Leipzig significa um furacão um vento tempestuoso o que aconteceu naquela noite foi um ataque sobrenatural Jesus estava tinha acabado de experimentar de viver um milagre com seus discípulos então Jesus dá uma ordem aos seus discípulos lembra comigo que 70% do ministério de Jesus foi desenvolvido aqui à beira do mar da Galileia nos arredores foi onde Jesus mais desenvolveu a sua história o seu ministério curou enfermos então eles estavam acostumados a transitar por ali a entrar num barco de uma margem e sair na outra margem era a rotina deles lembra Pedro Tiago João pelo menos eles eram pescadores tinham experiência com isso e a Bíblia fala especialmente aqui no texto de Mateus que nós não lembramos no verso 23 que Jesus entra primeiro no barco e que por isso os discípulos seguiram ele então essa história começa com Jesus estando no barco e os discípulos decidindo entrar no barco que Jesus estava agora olha bem aqui para mim não importa tempestade não importa noite escura não importa para onde você vai mas por favor esteja no lugar onde Jesus está e aí essa história continua com Jesus dizendo assim passemos para o outro lado da margem e é interessante a gente pensar isso porque esse convite de Jesus é um convite não só de mudança geográfica mas literalmente Jesus estava dizendo nós vivemos nós vivemos uma coisa nessa margem agora eu quero que a gente passe para outra margem e eles não sabiam o que ia acontecer aquela tempestade mas Jesus sabia muito bem que naquela noite naquele dia o nível de fé o nível de revelação deles ia crescer não era só uma mudança geográfica mas uma mudança de nível uma mudança de realidade Jesus sabia aquilo que estava para acontecer e a gente começa a ver esses detalhes nos evangelhos que a gente acabou de ler mas eles não podiam imaginar que eles viveriam a maior tempestade da vida deles até ali deixa eu te dizer algo minha irmã o fato de você estar no barco certo já é uma boa coisa por isso se certifique muito bem se você está no barco certo e com as pessoas certas porque na tempestade com quem você está no barco é o que mais importa que vão haver tempestades nós sabemos mas quem está enfrentando essa tempestade com você quem está com você dentro do barco a bíblia conta que a tempestade foi tão forte e os discípulos desesperados acordaram Jesus ele estava dormindo calmamente não porque ele estivesse alheio mas porque ele estava convicto da paz que ele carregava o evangelista Marcos aqui traz esse relato provavelmente de Pedro Senhor não te importas que pereçamos que morramos será que essa não é a minha sua pergunta quando a gente passa por dias difíceis na nossa vida será que o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo será que o Senhor não está percebendo que está doendo demais ah Deus será que o Senhor não está percebendo que eu estou para perecer muitas vezes eu não vou nem pedir que você levante a mão é exatamente assim que a gente sente Jesus apreende a falta de fé dos seus discípulos não porque ele não entendesse o que ele estivesse passando mas porque eles mesmos poderiam ter se posicionado ali e Jesus dá uma ordem àquele vento àquele mar o comando de Jesus foi cala-te emudece-te outras versões aquiete-se acalme-se a palavra aqui a primeira palavra é fimos ou seja seja mantido sob controle feche a sua boca mar o que Jesus diz para aquele mar naquela noite com andas elevadas é cala-te põe uma mordaça na sua boca a bíblia diz que o vento se aqueitou diga comigo aqueitou a palavra aqui do grego é capazo olha que lindo a bíblia diz que o vento se cansou se cansou de lutar contra Jesus o vento cede a uma voz que era mais poderosa do que ele Jesus entra na tempestade como se ele fosse maior do que a tempestade porque ele era enquanto os discípulos ouviram uma voz humana a voz de Jesus o homem Jesus repreendendo o mar quando a tempestade ouviu Jesus levantando viu e ouviu Jesus levantando a sua voz a tempestade a tempestade ouviu a voz do criador daquele que tem a voz como voz de muitas águas a sua voz é voz como uma voz de trovão imediatamente a tempestade teve que recuar porque aquele que é mais poderoso do que ela chegou agora vamos lá querido o que significa Kadima essa expressão Kadima não está na Bíblia apesar de ser uma expressão judaica hebraica muito usada pelos judeus ela não está literalmente nas escrituras mas o significado por exemplo que está em Filipenses 3 de 13 e 14 quando a Bíblia diz irmãos não pensa que eu não penso que eu tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficaram eu avanço para que estão adiante é exatamente o mesmo significado avançar para algo que está adiante de mim também Isaías 43 é a mesma expressão 18 e 19 quando a Bíblia diz esquecendo-me das coisas que para trás ficaram esqueça o que se passou não viva do passado eis que estou fazendo algo novo provérbios também 4,18 quando a Bíblia diz a vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando raiando até ser dia perfeito essa palavra kadima ela significa avançar para frente avante e ela tem duas raízes é interessante demais isso aqui gente vamos lá eu preciso ensinar isso para vocês quantas querem aprender nós não somos mulheres rasas nós amamos a palavra de Deus amém a palavra kadima do hebraico ela tem a mesma raiz que duas outras palavras uma delas koden que significa aquilo que ficou para trás aquilo que é o passado e kidima que é progresso aquilo que está de frente isso sugere para a gente de maneira progredir progredir no processo mas sem esquecer do passado sem abandonar as tuas raízes é aquilo que moldou o nosso caráter as nossas histórias boas as histórias ruins mas que tudo isso serve para que eu avance em direção ao novo de Deus para mim é literalmente progredir avançar no processo da vida porém sem esquecer das minhas raízes é uma ideia de um progresso que envolve o antigo na nossa sociedade de hoje isso parece estranho porque o tempo ele é linear o progresso vem para substituir as coisas passadas é interessante isso mas na cultura judaica olhar no passado é avançar em direção ao futuro e a gente precisa entender esse conceito judaico é que é literalmente tem um termo que eles usam muito que é renovemos nossos dias como antigamente a visão judaica de avançar de progresso é aquela sabedoria atemporal de alguém que aprendeu com as coisas antigas e agora avança convicto progredindo enquanto vocês estão comigo calma vou ensinar mais a palavra fala muito eu quero trazer aplicação prática sobre isso porque a verdade é que todas nós temos as nossas histórias de vida nós vamos carregando as nossas histórias as nossas lições aprendizados e eu preciso te dizer me escuta minha irmã Deus vai usar tudo aquilo que ele colocou na sua vida cada dor cada trauma aquilo que ele colocou e aquilo que você mesmo procurou aquilo que fizeram contra você sabe aquelas coisas que sabe Deus não queria que você tivesse passado mas debaixo do jugo desse mundo da situação desse mundo você vivenciou Deus quer que você olhe pra ele que você ressignifique você olhe pro passado você possa aprender com o passado mas estar diante do futuro e avançar pra viver o novo que ele tem preparado pra você não se engane Deus vai usar tudo aquilo que você passou e vai construir pra glória dele pra que você seja um testemunho pra glória dele sabe aquelas coisas que te feriram que te limitaram que te calaram que te envergonharam provavelmente isso é o teu ministério você vai ser uma voz de justiça pra isso agora bem resolvidas a gente está pronta pra avançar é literalmente o tema da nossa conferência do ano passado tratar a raiz pra poder ter o voo autorizado arrumar o passado pôr em ordem perdoar liberar pessoas da tua história pra estar livre pra avançar quantas mulheres querem avançar pra viver o novo de Deus eu quero mas você precisa resolver pendências do seu passado outros exemplos práticos sobre como se usa essa palavra na cultura judaica primeiro ela é usada muito em Israel kadima é uma palavra que o povo usa eles usam ela pra entrar pra sair por exemplo eu estou dentro de um ônibus quero sair do ônibus kadima eu vou me mover pra fora eu estou fora do ônibus eu quero entrar no ônibus pra fazer aquela viagem kadima eu preciso me mover pra adiante literalmente é uma palavra que simboliza avante se movimentar para algum lado por exemplo também se usa muito os guias de Israel quando a gente vai fazer as caravanas maravilhosas e eu estou sonhando com uma caravana só pra mulher hein quando a gente vai pra Israel e faz as caravanas é normal que aqueles guias judeus quando a gente termina ali uma explicação e que vive aquele momento nos lugares bíblicos e que está na hora da gente ir embora eles gritam pro povo eles gritam pra gente kadima ou seja saia de onde você está e vamos avançar vamos nos mover pra um novo lugar quantas estão me entendendo mas kadima também é usada pelo exército de Israel e o exército de Israel como todo exército no mundo eu servi o exército eu sei muito bem disso todo exército tem protocolos tem códigos todo exército tem alguns projetos alguns protocolos e no exército de Israel eles tem um código chamado kadima e eu vou explicar pra vocês o que que é interessante que o exército de Israel eles não são treinados pra cumprir ordens simplesmente eles são treinados para cumprir a missão isso é muito lindo porque mais do que a gente viver uma obediência cega Deus não nos quer viver numa obediência cega Deus quer nos tornar obedientes e capazes de cumprir a missão e de nos adaptarmos no meio do caminho mas o que que esse código kadima pro exército de Israel isso já aconteceu em muitas épocas agora mesmo com essa situação do Hamas com toda essa situação eles aplicam esse protocolo esse código e quando é que ele é usado quando o povo de Israel o exército de Israel está no fronte de batalha com o inimigo e o inimigo está em uma maior quantidade ou o poder bélico desse inimigo é muito maior uma das coisas que o exército faz que os seus capitães fazem é ligar ali para os seus coronéis para os seus comandantes e assim que eles veem o inimigo avançando vindo sobre eles para destruí-lo e se ele estiver vindo numa quantidade numa força muito maior do que eles eles ligam pegam aquele radinho de comunicação e ligam ali para a torre e ligam ali para os quartéis generais e dizem Kadima e o que eles querem dizer com Kadima quem está no fronte de guerra é esse exército que está vindo contra nós está vindo como uma tempestade eles estão vindo numa força num poder muito maior do que a gente eles vão destruir a gente e ali no protocolo no código Kadima eles têm dois caminhos e o primeiro caminho é o general de guerra dizer para os seus capitães recue não vai dar a gente vai falhar a gente vai perder essa guerra é hora de você recuar mas a outra coisa que eles dizem de volta para os seus capitães que estão no fronte é Kadima o que os generais estão dizendo é eles podem estar vindo como uma tempestade mas agora vocês vão contra eles como uma tempestade maior do que eles vocês podem até estar em menor número mas então eles já sabem que eles vão se armar até os dentes eles vão atirar e eles vão bradar eles vão trazer gritos de guerra diante daquele fronte de guerra existem histórias e relatos e relatos de que como o exército de Israel ganhou em várias situações de batalha por causa do código Kadima porque os adversários ficam assustados com um som muito alto e existem histórias veja eu não estou falando de judeus messiânicos de pessoas que se converteram a Jesus eu estou falando de judeus judeus tradicionais eles contam que muitos casos desses inimigos chegaram a ver anjos lutando a favor do exército de Israel quando aquele povo declara está vindo forte como uma tempestade é maior do que nós não podemos combater mas Kadima avante vamos para frente vamos adiante eles estão crendo no senhor dos exércitos amém apesar de Jesus nessa situação aqui não ter usado a palavra Kadima mas a atitude dele a expressão é exatamente essa e Kadima simboliza o compromisso de seguir em frente mesmo diante das adversidades meus irmãos eu pergunto para vocês quem dorme no meio de uma tempestade só dois tipos de pessoas ou quem é irresponsável ou quem sabe muito bem de algo que eu e você ainda não sabemos Bill Johnson disse que você só pode dormir numa tempestade que você já aprendeu a governá-la você sabe qual é o nosso problema mulheres especialmente tanta mulher desesperada ansiosa você ainda não aprendeu a dormir na tempestade porque você está com mais medo do que está fora do barco do que confiando naquele que está no barco com você tantas mulheres com transtorno de ansiedade sem dormir inquietas preocupadas com o dia de amanhã por causa das tribulações da tempestade porque a gente coloca muito mais os nossos olhos para lá fora do que aqui dentro dentro de nós ao nosso lado ao nosso redor como nós cantamos hoje o Senhor dos exércitos o nosso Pai o nosso amado Senhor é o guardião de Israel é o nosso guardião ele te cerca Sofonias 3 17 o Senhor está no meio de ti poderoso para salvar-te o Senhor regozijar-se-á em ti ao teu redor com cânticos de júbilo e de livramento é Deus literalmente esse texto de Sofonias que é meu texto da Bíblia favorito pronto agora você já sabe fala de um Deus que dança ao teu redor e que te protege e que te traz alegres cânticos de livramento você sabia que você tem um Pai de amor e a gente fica olhando para a tempestade como a gente leu em Marcos que ele diz Senhor não te importa que morramos não é isso você sabe o que é lindo dessa história que a coisa vira primeiro eles estavam com medo da tempestade fora do barco mas quando Jesus se levanta Jesus não grita Jesus fala suavemente ele não precisou nem se alterar quando a tempestade olhou quem era a Bíblia diz que ela imediatamente amorda a sua boca ela retrocedeu ela se fadigou de lutar ela cansou de lutar simplesmente com a voz mansa de Jesus dizendo aquieta-te e agora os discípulos estão com medo de quem está dentro quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem porque eles conheciam Jesus como um mestre como um rabi mas eles estavam tendo revelação de quem Jesus era você sabe querida são nas nossas noites mais escuras que nós temos a oportunidade de ter a revelação de quem Deus é como nós nunca vimos antes as tempestades são didáticas elas são capazes de arrancar a força que você acha que não tem você fala assim eu não posso eu não sou capaz eu contei na vez passada de quando eu fui para a selva e eu fugi de todos os jeitos de ir eu achei que eu não ia aguentar de tanto exercício extenuante imagina gente a gente dormia ali descansava uma hora por dia por noite dentro de um saco de dormir no meio do mato sem nenhuma proteção foi lá que eu perdi o medo de todos os bichos personentes que eu tinha antes e a gente dormia eu dormia abraçada com um fuzil bom é dormir abraçada com o marido mas dormia abraçada com um fuzil de 7 quilos aqui dentro do meu saco de dormir literalmente assim porque se você cai no sono pesado uma das brincadeiras deles é roubar o teu fuzil e se você acorda e você não está com o teu fuzil que a tua única coisa de sobrevivência é treinamento de sobrevivência eles vão te fazer pagar flexão alguma coisa eu agarrei meu fuzil falei aqui Fred meu amor ninguém vai roubar esse fuzil de mim gente era tão cansativo tão exaustivo falava eu não vou aguentar 3 e meia da manhã levanta faz corrida faz flexão já viu fazer ali ai Jesus polichinelo com um fuzil na mão 1 2 fazendo abdominal agachamento com um fuzil falei eu não vou aguentar várias vezes eu falei eu cheguei no meu limite quantas vezes a gente se vê incapacitada eu não estou nem falando que você precisa ir na selva aliás vai uns homens aqui nós para o legendários falaram pastor eu acho que eu não vou eu falei tu toma vergonha na tua cara que tua pastora já foi para a selva ai vão tudo calaram e vão obedientes cada uma de nós situações que a gente fala assim cheguei bem aqui no meu limite como os discípulos tinham chegado naquela noite mas quando a tempestade se levanta normalmente ela se levanta quando a gente decidiu sair de uma margem para ir para outra margem normalmente a tempestade se levanta quando você decidiu sair de um nível e ir para um outro nível é ou não é? você fala assim estava tudo calmo mas agora que eu decidi mudar de nível a coisa veio forte para cima de mim no meio daquela tempestade apesar dos discípulos ouvirem a voz de Jesus humano a tempestade ouviu a voz do Criador e as vezes a gente está acuada contra essa tempestade mas você nunca pode descobrir o poder que está dentro de você enquanto você não enfrentar frente a frente algo que está fora de você mulher você só vai descobrir que existe um poder sobrenatural em você e através de você quando você enfrenta dias difíceis de oposição lá fora é que você fala assim uau eu não podia imaginar eu achava que eu era mais fraca a mais frágil mas no meio da minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoou em mim lembra de Davi contra Golias ele usa o que ele tem aquelas pedrinhas primeiro Samuel 17 ele usa o que ele tem e ele decide avançar lembra de Gideão com os 300 Juízes 7 ele usa o que ele tem o resto de um exército e vai contra os Midianitas milhares de milhares era uma tempestade vindo contra um povo pequeno era Golias um gigante uma tempestade vindo contra um Davizinho mas no momento que eles reconhecem eu tenho um Deus que é acima de todas essas coisas tanto Davi se levanta contra Golias com aquilo que ele tinha como Gideão pega os 300 e decide avançar minha querida nós vamos orar hoje e eu creio que hoje é um dia profético que muitas aqui estão paralisadas estão adormecidas conformadas com situações que você já deveria ter se posicionado mulher e o Senhor já está te dizendo há muito tempo avança daí sai dessa margem vai para outra margem ah Senhor mas eu tenho medo de vir uma tempestade Deus eu não sei como vai ser as coisas quem sabe quem que pode acrescentar um dia um côvado a sua vida ninguém e já que a gente vai viver mesmo e que a Bíblia diz que cabe a um homem o viver e o morrer vindo depois disso o juízo a vida é só uma eu pergunto para você por que não tentar? por que não viver tudo aquilo que o céu tem para você? por que que você tem que se conformar em viver uma vidinha medíocre? por que que você tem que se conformar em fazer só não pastora eu só quero aqui ó minha casa própria meu apartamento casamento meus filhos eu vou te dizer Deus pode te dar tudo isso porque ele é pai ele ama abençoar mas o desejo do Senhor é te levantar como uma voz profética é usar você aí essa menina pink power essa garota que parece frágil essa mulher que já teve tantas instabilidades tantas loucuras como Pedro ah Deus eu não te largo depois no dia seguinte está negando tem ninguém assim aqui né aquela que duvida crema não creio deixa eu colocar o dedo nas tuas mãos nas tuas chagas para saber se é mesmo o Senhor Deus me dá um sinal é uma gideona né deixa aqui o orvalho molhar por cima não, molha por baixo agora sabe o que que eu olho quando eu vejo o relacionamento de Deus com esses homens com essas mulheres também na Bíblia eu vejo um Deus amoroso olhando com graça e misericórdia para um povo que ele sabe que vai falhar se ele não intervir é por isso que a intervenção de Deus a mão poderosa de Deus é tudo que eu e você precisamos para avançar nós não avançamos Kadima avante vamos lá porque a gente se acha o máximo não mas é porque a gente já reconheceu que sozinho a gente não consegue e que a gente precisa da mão poderosa do Senhor nos sustentando nos levantando e nos conduzindo todos os dias eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando alguém aqui enfrentando alguma tempestade deixa eu ver que você fala assim isso aqui é maior do que eu ah querida quando Jesus se levanta e ele corrige os apóstolos e ele se ele corrige porque ele estava esperando que eles se posicionassem que eles fizessem alguma coisa a respeito às vezes a gente fica esperando o outro e a vida da gente vai passando 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 e a gente vai enfrentando lutas no nosso casamento dentro dos nossos relacionamentos familiares e a gente vai se tornando uma mulher passiva existe uma grande diferença em ser uma mulher pacífica que você deve ser e uma mulher passiva eu queria que você pegasse a sua mão direita da autoridade batesse no seu peito e dissesse eu não vou mais ser passiva hoje em diante eu vou me posicionar de hoje em diante eu me posiciono você tem uma voz eu quero antes da gente orar te dar cinco chaves que vão te ajudar a vencer a tempestade primeira delas é escolha o barco certo quem está com você diz muito do que vai acontecer e se você vai conseguir chegar do lado de lá ou não para de escolher o teu barco o barco representa algo que é construído por mãos humanos e a gente vai fazendo os nossos barquinhos os nossos arranjos a gente trabalha a gente estuda a gente rala essa é a parte humana a Bíblia diz ao homem cabe fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor então fazer planos é a nossa missão a nossa responsabilidade ser organizada trabalhadora diligente responsável mas eu preciso te adiantar que não é suficiente o teu natural vai falhar em algum momento e é a hora que você precisa da mão poderosa do sobrenatural de Deus é a hora que você precisa entender meu limite chegou aqui mas eu tenho um pai que me faz andar por sobre as águas e outra tempestade foi o que aconteceu Pedro olha para Jesus interessante isso na primeira tempestade Jesus estava dentro do barco na segunda tempestade Jesus está fora do barco qual é o lugar mais seguro do mundo mulheres é dentro do barco ou é fora do barco é onde Jesus está às vezes o lugar mais seguro do mundo é fora do barco Pedro é o que estava mais protegido naquela hora mal sabia ele a gente quer segurança humana mas perceba onde que Jesus está porque às vezes o Senhor vai fazer umas coisas com a gente eu vou te contar servir a Deus é a coisa mais louca da vida você que gosta de aventuras você que gosta de uma vida emocionante caminhe com Jesus você que não gosta de monotonia você que gosta de criatividade caminhe com Jesus gente é uma aventura só você ser conduzida pelas mãos do Senhor às vezes você fala assim está tudo arrumadinho está tudo organizado aí já aquelas mais controladoras que gostam ter um temperamento mais estável mais conforme tem dificuldades muitas mulheres são esmagadas pelas pressões olha bem aqui para mim preste atenção até quando você vai deixar as pressões te destruírem até quando você vai deixar a falta de conforto desconforto ou quando uma pressão vem sobre você você sucumbe emocionalmente por causa de um emocional de uma estrutura frágil ei a pressão pode não mudar lá fora mas aqui dentro vai mudar cadima está uma mulher que decidiu avançar glória a Deus dá um brado para ele de aleluia de exército pode vir tempestade porque aquele que está comigo é uma tempestade maior ainda muitas de nós cedem e ficam pequenas mulheres se apequenando se eu puder deixar algum legado nessa geração é de sacudir essa geração de mulheres para dizer por favor não se apequene ai eu não sei eu não consigo já falei aqui não tem gatinha manhosa aqui só tem leoa ai pastora não mas é porque você não sabe o que fizeram comigo e o meu pai e a minha mãe e o meu tio e o meu marido e o meu cachorro você tem a sua lista eu tenho a minha irmã tu quer trocar? procura no final do culto se tivesse nessa troca tipo impõe mão eu vou te dar isso tu me dá aquilo eu creio na transferência de espírito mas esse negócio de troca de problema era bom também né? e tem umas pessoas que me trazem os problemas eu falo meu Deus esse aí eu sei resolver mas por que que os meus eu não sei é igual eu conversando com o Bebel que mora comigo né? eu acho um absurdo isso um absurdo a pessoa viaja come o que quer e chega em casa e diz oh emagreci dois quilos e eu engordo cinco aí eu falo Bebel outro dia eu tive uma ideia né? eu falei devia funcionar isso vamos fazer uma oração assim de transferência dupla eu te transfiro os quilos que eu ganhei e tu me transfere a tua magra não funciona assim né gente? cada uma de nós tem seus desafios as suas dores os seus dilemas cada uma de nós tem uma tempestade de uma coisa eu sei Deus não vai te dar fardo nenhum que você não possa suportar e o mesmo Deus que está te permitindo passar no meio do mar no meio do fogo é aquele que promete a você que as chamas não te arderão que as águas não vão te afogar ele vai derramar sobre você graça escolha o barco certo outra chave que eu preciso te dar pra você guardar no coração e não se ofender com Deus é que viver o propósito não vai isentar você de tempestades indesejáveis não vai às vezes a gente fica assim mas poxa eu estou fazendo tudo certo eu estou buscando a Deus eu entreguei minha vida a Jesus aí você pensa assim porque que eu estou passando por isso ei enquanto a gente estiver nesse mundo caído nós estamos debaixo de dias difíceis tem dias de glória tem dias difíceis mas você precisa ser maior do que as circunstâncias lá fora ou melhor aquele que você ama e serve é maior do que as circunstâncias lá fora e por isso você pode descansar como eu falei há pouco não dá às vezes eu convivo com algumas mulheres as que estão mais pertinho de mim líderes pastoras eu fico incomodada como muitas delas às vezes sabe quando uma coisa está doendo você está passando um processo de pressão de ofensa de ser esticada gente ser esticada dói a vontade que a gente tem de dizer assim para, 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 para quero mais não cansei dessa brincadeira cansei de brincar disso às vezes eu já cheguei em casa e já disse também cansei desse negócio pode brincar de ser pastora no sentido de que dá trabalho às vezes dói e aí a minha pergunta para você é você vai ser a covarde que abandonou os planos de Deus para você porque estava doendo no processo ou vai ser essa que vai olhar para a tempestade está lá é enorme é um Golias altíssimo de quase 4 metros de altura é um exército medianita tremendo de milhares e milhares Deus eu sou só um Davizinho Deus eu sou só um Gideão em 300 Deus eu sou só alguém num barquinho no meio de uma furiosa tempestade sísmica Jesus diz a quieta mar o mar cansa de lutar com a voz suave de Jesus quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem eu vou te dizer quem é esse é o Deus que morreu naquela cruz por mim e por você que te deu de presente vida eterna que tem te dado graça todos os dias que enche o teu pulmão de fôlego de vida todas as manhãs que fez você chegar até aqui que não te deixou morrer no meio do deserto ele o Senhor dos senhores está do nosso lado outra chave é que está na hora de passar para outra margem mulher subir de nível e passar para outra margem subir de nível vai colocar você em situações desconfortáveis que você não tem o controle quantas querem subir de nível você está pronta para o desconforto fica de mão levantada ainda será? aguenta? porque a gente fala que ai Deus quem quer a bênção quantas aguentam o desconforto porque passar sair de uma margem Jesus está tão bom aqui vamos ficar aqui sai dessa margem vá para outra margem mas se tem alguém que não se conforma com o nível que você está hoje se chama Deus porque o desejo de Deus é sempre nos levar para outra margem é sempre nos fazer avançar de nível é que a gente vence em frente as situações desconfortáveis mesmo aquelas que a gente não tem controle mas confiantes no Senhor a quarta chave guarda essa no teu coração presta atenção olha aqui para mim entra no seu problema como um problema maior do que ele está vindo contra mim por um caminho mas vai embora por sete caminhos em nome do Senhor entra na tua tempestade como uma tempestade maior ainda eu lembro naquele dia estou dando um exemplo muito simples mas eu tenho cada história cabeluda irmã estou falando desse dia que foi desgastante foi só desgastante eu falei assim que eu estava fazendo atividade física na academia quando veio um dos nossos músicos quase que ele me mata no coração porque imagina eles estavam todos no estúdio gravando e eu fiquei no hotel acordei cedo tomei café estava na academia e estava preparando tudo para escrever meu livro quando eu estou na academia lá eu vejo o Matheus o nosso baterista e ele me olhou com uma cara muito preocupada e falou assim pastor a senhora já está sabendo gente o que eu achei eu sou mãe sou a esposa quando ele me disse as suas redes sociais foram hackeadas eu ah menino graças a Deus eu já tinha pensado tanta besteira na minha cabeça quando ele me disse que era só a rede social eu ah tá bom eu entendi falei o diabo quer me distrair é justamente os dois dias que eu tinha de todos os últimos meses da minha vida quieta sem fazer nada que ele quer estragar eu entendi eu falei assim hoje da minha boca não sai uma reclamação não sai uma murmuração não sai uma eu me arrumei fui com ele para o estúdio depois fui para o shopping para ir na operadora de celular para resolver fiquei sentada na operadora de celular mais de sete horas quase oito horas e eles não resolviam o meu problema e eles já estavam tensos os pessoal de lá tipo não olha ela ela é influenciadora eles tratam assim por causa do número de seguidores ela isso vai falar e eu fiquei calma a senhora está bem falei estou hoje é um bom dia para adorar a Deus hoje é um bom dia para confundir esse satanás calma fui até na chocolateria que tinha no shopping era no shopping comprei o chocolate e dei de presente para a moça que estava me atendendo me dando trabalho deixa eu adoçar o coração dela está aqui em uma das horas que eu cansava eu ia no banheiro rodava ia no shopping sentava de novo e aí já resolveu ainda não aí trouxe o chocolate para ela e aí depois eu falando com uma amiga ela disse assim eita que tu deve ter ficado muito chateada deve ter brigado porque ela sabe que eu sou boa de briga ou mulher boa de briga eu sei resolver meus problemas eu não preciso de ninguém para me ajudar a resolver problemas tipo marido tio tem mulher que precisa eu não eu resolvo eu falei assim menina tu acredita que eu fiquei tão tranquila e aí ela falou é mesmo eu falei é Deus me treinou foi na UTI porque nos momentos de maior crise e pressão porque para mim crise e pressão é assim doutor o paciente está parando fulano está morrendo e aí você tem que manter a cabeça boa o equilíbrio emocional para tomar uma decisão é uma maneira de confundir os teus problemas sabe aquela situação que vem para te desestabilizar que todo mundo acha assim ixi agora ela vai desistir tem coisa que o inimigo faz que ele fala assim hum agora ela vai murmurar vai blasfemar vai desistir agora ela não quer mais saber desse negócio de ser crente de ir para a igreja não vai mais adorar a Deus cantar louvor fazer devocional amanhã duvido é a hora que você diz assim como aquela dois voz doce e suave de Jesus aqui é da Timar porque você sabe porque você sabe que aquele que está com você é mais poderoso do que qualquer tempestade que se levantou contra você posso ouvir um glória a Deus mulheres quando a tempestade vier não fuja entre nela como uma tempestade maior aqui não tem mulher covarde nós não somos aquelas que retrocedem para a petição nós somos daquela que vamos perseverar até o fim até que Jesus venha amém quando a tempestade vier sobre o seu casamento levanta a guarda vai orar vai jejuar vai ungir a casa ah pastora olha dá um são funciona minha irmã faz tudo que estiver funcionando ora unge lá na minha casa testa de menino já foi muito ungida de madrugada tem até uns memes de mãe que hora de madrugada pelo filho Vitória um dia me mandou mãe tu é igualzinha tu é igual a irmã do coque só que tu não tem coque se bem que esse dia eu estava usando o coque esses dias ela disse que eu entro de madrugada lá quantas vezes eu já fui lá e eu abaixorei canta lá abaixora lá mais de madrugada na cabeça de filho eu vou lá e unge o filho abençoo mas aí quando a coisa pega ele e diz mãe vem orar por mim mãe vem me ungir marido é a mesma coisa quantas vezes não ungir minhas roupas tudinho do guarda roupa o que mais importante é que você seja ungido eu sei disso essa teologia e tudo eu sei mas o negócio não vamos ver na prática faz que olha Deus tem umas maneiras de operar que não são muito lógicas não quantas vezes eu lembro quando eu me converti e aí todos os dias eu tinha terror noturno e muitos ataques na mente foram dois anos de pesadelos até que eu aprendi a orar em voz alta repreender todo ataque na minha mente consagrar o meu sonho a Deus e aí toda noite às vezes eu sentia aquele peso aquela opressão eu ungia meus guarda roupa meu quarto todos meus livros de medicina era tudo ungido e aí a menina que limpava a casa da minha mãe ela dizia assim estranho eu limpo esse quarto todo dia mas tem um negócio melecado na porta do guarda roupa óleo da unção mas eu gastei óleo da unção demais ah minhas queridas Deus tem nos dado tanta graça mas uma coisa eu posso te dizer você precisa se levantar como uma mulher de fé uma mulher de oração não só pedir que os outros orem por você ora pro meu casamento mas chegar em casa tu é uma peste aí a irmã ora na igreja é uma bênção na igreja tá lá no monte da glória de Deus chega em casa é o apocalipse o vale do armagedom arruma a tua postura tenha o teu coração tratável até quando nós iremos um exército de mulheres covardes que cedem que recuam que se isolam porque as coisas não saíram do jeitinho que ela queria ai diga comigo ai ninguém te disse que a pré-conferência ia ser assim a tempestade tem que ceder diante de uma mulher bem posicionada e cheia do Espírito Santo não se isole quando as coisas não saírem do jeito que você imagina não saia da comunhão não se acovarde porque senão o inimigo vai só trabalhando a ofensa falaram isso de você fizeram isso contra você as vezes nem é é só a tua mente cheia de de setas do inimigo a quinta e última chave mulheres aproveite a tempestade pra dar testemunho e pra crescer em autoridade aproveita os dias difíceis porque são neles que você tem uma oportunidade de adorar a Deus são nos dias de luto nos dias que não voltam mais de verdade que seria de nós se nós só adorássemos a Deus ou agradecêssemos no dia do bem no dia que a gente tem a resposta que a gente quer será que você pode dar testemunho nos dias mais difíceis aproveita porque são nessas horas que a tua autoridade vai crescendo a tua fé vai amadurecendo e que a tua voz vai se tornando uma voz com alcance com uma influência maior porque tudo aquilo que não nos matou nos tornou mais fortes Golias não veio simplesmente contra Davi para atingir Davi ou contra o exército Davi Golias veio para promover Davi foi por causa de Golias que Davi se transformou no grande rei Davi Deus permitiu um Golias ali no meio o capítulo de 1 Samuel 17 começa com Samuel indo a casa de Jessé resgatando ali Davi de trás das malhadas o oitavo filho o escolhido o escondido dos bastidores mas Davi só se revela no público quando Golias está diante dele deixa eu te dizer quem sabe essa situação ela vem para te forjar ainda mais forte está esticando está doendo mas você vai dizer eu vou eu vou crescer eu vou ser experimentada nós vamos orar agora minha querida e eu creio nesse poder de ressurreição que estava sobre a rainha Esther sabe que jejuou durante três dias mas a Bíblia diz que no terceiro dia ela tira o pano de saco ela coloca os seus vestidos reais e ela avança para cumprir uma missão e ela diz se eu morrer eu morro se eu tiver que morrer eu morro mas eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer sabe o que é isso é uma mulher que entendeu que aquilo que ela carrega a missão que ela representa é maior do que a própria vida dela às vezes você está aí lutando com uma tempestade no casamento lutando com uma tempestade em algumas áreas e nós vamos orar por isso também eu convoquei cedo eu mandei mensagem para o meu time eu quero para a gente ungir essas mulheres porque se você estava acovardada aí no teu lugar ou acomodada conformada essa é uma noite que nós estamos alistando mulheres convocando mulheres e eu quero saber se você vai dizer sim Kadima eu avanço ou se você vai recuar me escute Deus não te chamou para retroceder Deus te chamou para perseverar para se manter de pé pelos teu marido pelos teus filhos pelas pessoas que você ama por essa cidade não é porque a gente é forte você ainda não entendeu porque o Deus que você serve é todo poderoso que alegria que você chegou até aqui eu espero que essa mensagem tenha sido pontual para trazer a você aí o discernimento e a profundidade em Deus a minha oração é que cada uma dessas mensagens que estão aqui no meu canal seja um instrumento para contribuir no teu crescimento espiritual então você aproveita já ativa as notificações faz a sua inscrição no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser compartilhado o meu desejo é que essas palavras sejam como flechas polidas e alcancem corações então compartilha com quem você ama até a próxima até a próxima A CIDADE NO BRASIL